Essa segunda música que eu vou tocar agora, ela chama Mais um Trago, ela vai lançar agora dia 22. Muito provavelmente você já ouviu ela agora. E essa é a versão que ela veio pro mundo, então ela tem até uma letra um pouco maior, em algumas partes a melodia é diferente, e eu gosto muito dessa versão, a versão que eu escolhi tocar no violão. Eu senti o gosto, o cheiro de suor, inunda nosso quarto, esse sorriso louco, eu quero mais um pouco de tudo, de tudo. Vamos sair daqui, botar os pés na areia, viver uma vida leve, só ver o mar. Quando estou com você, eu mergulho um pouco mais. Eu tenho que admitir, faz muito calor aqui, o meu corpo entrando em erupção. Você me diz, me dê mais um trago, pra eu respirar. Fica mais um pouco, estou ficando louco, de tanto te beijar. Quando estou com você, eu mergulho um pouco mais. Quando estou com você, eu mergulho um pouco mais. Um pouco mais, um pouco mais. Um pouco mais, me dê mais um trago, pra eu respirar. Um pouco mais, me dê mais um trago. 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 Um pouco mais, me dê mais um trago.